O GT foi o meu primeiro curso de especialização, não fiz outro, eu só fiz ele. Para mim foi importante, eu sempre falo para as pessoas que é importante fazer um curso de especialização, porque eu acho uma covardia você ir para o mercado só com a faculdade, não que a gente não possa, a gente pode, mas eu acho uma covardia e o GT foi importante para mim, foi um divisor de águas nessa transição de uma carreira para outra. Então assim, ter tido as aulas no GT, ter feito parte do GT, para mim foi importante para ter um novo olhar sobre a gestalt e a profissão. Então, vale a pena você vir para o curso, vale a pena você se dar uma oportunidade, eu me dei, não me arrependo. Eu diria para as pessoas, venham e vejam com seus próprios olhos. Assim. E aí E aí E aí